Música Para esse negócio! Puta, eu já tô puto, bicho! Acordo 7 horas da manhã, batendo na porta, quando eu vou ver se eu tô lido do 16 Tá vazando água no meu banheiro Eu falei, porra, eu com isso, tô dormindo, caralho, não tem nada que ver com essa porra Mas tá vazando o seu andar, toca descer Aí eu vou no apartamento do homem, todo o teto de gesso tá caindo Aí a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é sua Eu falei, tá bom, vou descer, eu vou lá com o selador, aperto botando o elevador, não tem elevador, falhou Aí toca, eu descer, 16, andar a pé, não era nem 7 e meia da manhã, eu já tava puto Aí desço lá, vira o pandréia e fala, você tem que subir lá pra ver esse negócio de coisa Ele falou, o senhor tem que chamar o pedreiro Aí pega, liga pro João da Confecção Vai lá, João da Confecção, dá uma subida lá pra ver se tá tudo em ordem Quando eles chegaram assim, eu falo assim, ah, isso aqui tem que trocar um encanamento Eu falei, porra, bicho Sim, por isso que tá vazando, caralho Vai lá e toca a porra do encanamento Bicho, eu prefiro ter um filho viado que um filho pedreiro Aí pega o Tessu de novo, vem a dona Annelia do outro lado da rua Ah, porque o seu carro roubaram a roda Falei, porra, bicho, quem que rouba? Uma roda? E o cara vai, ele tá montando um carro aos poucos Ai, bicho, aquilo foi me deixando cada vez mais, puta Eu falei, quer ser uma coisa, eu vou voltar de novo, eu vou dormir Subo de novo, quando eu chego lá, falo, segunda-feira Tô pensando que é domingo Quando eu vejo, eu tô atrasado pro trabalho Daí saio correndo de novo pro centro Aí chega no centro, é aquela bagunça Entendeu? Porque você não pode entrar com o carro no meio do centro da cidade Porque agora é proibido Não pode entrar no centro da cidade porque não tem como entrar com o carro no centro da cidade Aí você vai aqui, vai caminhando a pé Eu com essa roupa Ontem tava um frio do caralho, hoje tá um puta de um calor, cacete Bicho, eu tenho um filho viado que é o filho do departamento meteorológico Aí pega e fala, tudo bem, subo, desço, vou em tudo quanto é lugar Daí o cara fala assim, agora tem que voltar lá pro apartamento Porque tá aí o pessoal da Sabespra pra olhar O pessoal do encanamento pra olhar Aí volta o lado, não sei o que, subo tudo de novo a pé Porque não tinha como subir De elevador Quando eu chego lá em cima, entra o cara e fala assim Isso aqui, o senhor tem que fazer, o senhor tem que trocar o cano e o cotovelo Falei, que cotovelo, viado? Ah, tem que trocar o cotovelo da privada Aí eu falei, então tá tudo bem, então bora e trocar o cotovelo da privada Ele falou, não, hoje é só uma visita, cem reais Eu falei, como? Cem reais pra uma visita, bicho? Você devia ter trazido então uma torta pra comer Que visita é essa, cacete? Sem palmas Você acredita nisso? Aí desço tudo de novo Quando eu chego lá embaixo, tava a dona Nelly de novo A dona Clarice A beossa da dona Lourdes A dona Misidia Andando com a Sayonara Sem coleira Sem coleira, bicho Lambendo a roda do meu carro O que que roubaram a roda do carro? Daí viraram e falaram assim Acho que roubaram a roda do senhor Oi, porra! E vocês ainda tão discutindo isso Hoje só são sete horas da noite? Ah, não sei o que, não sei o que Porque o senhor tá muito nervoso Foi nervoso do teu cu, suas vacas Vou tomar no meio do seu rabo Suas velhas filhas da puta Meu, eu prefiro teu filho Viado que um filho velha Porra, bicho Aí chegou aqui com um carro com três rodas Entendeu? Tive que ficar amarrando fita isolante Pra tentar substituir Porque tinham roubado o estepe O cara tá montando o carro de dentro pra fora Na oficina dele Aí veio aqui, pega e leva o guincho Me leva o carro embora Ah, eu fico... E leva o guincho E leva o guincho E leva o guincho